E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver o tutorial dessa música aqui, Telefone Mudo, esse clássico, esse arranjo aqui, todo mundo tem que saber. E você também, então por isso que eu tô passando, vou passar o passo a passo aqui dessa música, desse arranjo aqui pra você entender como que funciona, tá bom? Os baixos, o teclado aqui. Mas antes, não se esqueça, se você tá me assistindo aqui pelo YouTube, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, tá bom? Porque toda semana tem vídeos como esse aqui, pra você aprender, enriquecer o teu conhecimento aí sobre a sanfona, tá bom? E vamos lá pro tutorial. Telefone Mudo Vamos pra esse arranjo, só que antes eu quero deixar uma ressalva aqui pra você, tá? Esse arranjo, o original dele é em La Maior, pegando a versão aqui do trio Parada Dura, tá? Não vou passar ali, ele tem uma parte que é sanfona, a outra parte é harpa, tá? Eu vou fazer, a parte da harpa eu vou fazer uma interpretação aqui de sanfona, tá? Não vou colar muito ali como que a harpa faz, tá bom? Mas a primeira parte eu vou te mostrar igualzinho como ela é. E outra coisa, essa música, ela é em La Maior, lá, com o trio Parada Dura. Eu vou passá-la em Sol Maior. Por que que eu resolvi passar em Sol? Porque, na minha experiência aí de palcos, né? Quase ninguém vai tocar essa música em La Maior. A maioria vai cantar em Sol ou pra baixo, até em Fá, até em Mi mesmo. Muita, eu já vi gente tocar ela e cantar. Então, eu vou passar ela em Sol Maior, porque é um tom mais fácil aí da galera cantar, né? A maioria, eu acho que 98% vai cantar nesse tom aí. Então, você aprendendo ela em Sol Maior vai ficar mais fácil. Mas sempre lembre que o original é Lá Maior. É um tom acima, tá bom? Vamos lá. Tom de Sol Maior, tá? Lá no original do Trio Parada Dura, ela começa nas cordas. Isso aqui, ó. Tá? Começa nas cordas. Mas eu vou passar nos baixos aqui, como que é, tá? Você vai partir do Sol, uma escala do Sol pro Dó, tá? Que é Sol, Lá, Si e Dó, tá? Tem duas formas de você fazer isso aqui. Você pode fazer simplesmente... Tá? Ou você pode tocar uma escala primeiro partindo do Ré, tá? Pode fazer assim, ó. Tá? Pra começar o arranjo. A gente não vai finalizar no Dó, tá bom? Só lembrando. A gente vai fazer isso aqui, ó. Ou. Tá? Vou passar as duas formas pra você. Se você for partir do Ré pro Sol, você vai sair... Fazer essa escala aqui, ó. Ré. Mi. Faço o teninho. Sol. E aí? Lá. Si. Tá? Pra finalizar no Dó. Mas a gente não finaliza no Baixo, no Dó. Então fica. Porque daí entra o teclado, tá bom? E aí vai entrar essa frase aqui, ó. Ok? Então essa frase, a gente vai sair do... Uma escala rápida, do Ré pro Sol. Então, Ré. Mi. Faço o teninho. E Sol. Quando a gente for tocar o Sol, a gente já forma a terça. Sol com Mi. Tá? Fica. Olha só. Só que é muito rápido. Ok? E aí? Faço o teninho com Ré. E volta de novo no Sol com Mi. Ok? Faço o teninho com Ré. Sol com Mi. Faço o teninho com Ré de novo. E depois... Ré com Si. E Si com Sol. Tá? Olha só. Quando a gente chegar no Si com Sol aqui, a gente já faz o famoso telefone, né? Toque de telefone do Mangabinha. Vou te ensinar um conceito com isso aqui, tá bom? Olha só. Ele não é rápido o tempo todo. Tá? Ele começa devagar. Olha só. E fica rápido depois. Ok? Perceberam aí? Então, ele vai começar primeiro no Sol. Sol, Si. E aí fica alternando. Sol, Si. Sol, Si. Sol, Si. Quando a gente tiver aqui no Ré com Si, a gente vai tocar Sol primeiro. Sol, e aí Si. E aí começa a alternância das notas aqui. Olha só. Perceberam? Então, terminado esse... Não sei se eu posso chamar de trinado isso aqui. Né? Do telefone aqui. A gente forma a sexta aqui embaixo. Olha só. Com Sol e Si. Olha só. A gente só vai transportar daqui pra lá. O mesmo jogo aí do telefone. Olha só. A gente só mudou. Olha só. Você já vai entender por que disso aqui. Olha só. Olha só. Entendeu? E agora nós vamos pra próxima frase dos baixos, tá? Sai do mesmo ponto. Sai do Ré pro Sol. Ré. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer uma escala saindo do Ré pro Sol. E depois do Sol pro Ré. Olha só. Ré. Mi. Fasthenia. Sol. E daí retorna. Fasthenia. Mi. Mi Ré. Vai ser isso aqui, ó. A gente foi e voltou a escala. Ok? E essa escala vai começar em cima do trinado aqui, da sexta aqui, que a gente vai estar tocando Sol e Si, tá? Olha só. Quando você estiver fazendo trinado aqui de terça, você já puxa a frase nos baixos. Tá? Quando chegar no Sol, nos baixos, você vai mudar o trinado aqui pra sexta, que é Sol e Si. Tá? Olha só. Ok? Vai ficar assim, ó. Então vamos pra essa segunda parte aqui. Você já aprendeu a puxada nos baixos. A gente sai aqui do Si, tá? Si. Dó. Dó sostenido. Quando a gente chegar no Dó sostenido, a gente vem pro Fasthenido aqui, ó. Fasthenido e Ré. Tá? Olha só. E depois... E depois... E depois... Mi com Dó. E depois... Ré com Si. Tá? Lá com Dó. Lá com Dó. Sol com Si. E... Si com Ré. E o telefoninho aqui, né? Então fica. Então fica. Tá? Mesmo conceito aqui, tá? Começa devagar e vai acelerando. Ok? Bem devagar. Olha só. Quando a gente tiver aqui no Si com... Sol com Si. E for pro telefoninho aqui. Você começa primeiro no Ré, tá? Sempre... Sempre esse telefone... Um conceito aqui. Sempre esse telefone. Você vai começar ele na nota mais grave. Tá bom? Olha só. Sempre começa... Quando vai partir pra esse trinado aqui do telefone... A gente parte da grave primeiro, tá? Então fica. Então vamos lá pra parte B do arranjo do telefone mudo, tá? Essa parte B, no original, ela é uma harpa, né? O solo de harpa. Mas eu vou fazer uma interpretação na sanfona que não é idêntica da harpa, tá? Mas ela vai mudar um pouquinho da primeira parte que eu já mostrei pra você. Tá bom? É o seguinte. Você vai partir do baixo de novo, né? Ok? Mesma escala aqui. Do Ré pro Sol e do Sol pro Dó. Então... Ré, tri, faça, ni, sol... Lá e si, tá? Aqui que vai mudar um pouquinho. Olha só. Ok? Vou mostrar pra você o que mudou aqui. Então nós já vimos a escala nos baixos, que é igual lá no começo, né? Aqui também o comecinho é igual que eu já passei lá no começo do tutorial. Então a gente sai de uma escala do Ré pro Sol, né? E formar aqui a terça de Dó. Então vai ser Ré, Mi, faça, ni, né? E forma a terça aqui, Sol e Mi. Né? Aqui que tá a diferença. Olha só. A gente vem pra esse Lá. Não vou passar tudo porque eu já passei lá no começo, né? Então vou mostrar só a diferença aqui. Tá? Então... A gente vai tocar Lá com Fá sustenido, tá? Ok? Então é o seguinte. A gente vai tocar... Depois do Sol com Mi, a gente vai tocar Fá sustenido com Ré, tá? Aqui que é o Fá sustenido com Ré. E volta pro Sol com Mi de novo. E aqui Lá com Fá sustenido. Terça também. E volta pro Sol com Mi, ok? E aí Mi com Dó. E Ré com Si. E depois, aquele telefonezinho, né? O trinado aqui. Entre... Entre Si e Sol. Só que a gente começa do Sol. Sol, Si, Sol. A gente já viu lá atrás isso aqui. Então fica. E aí a sexta. O trinado também. A gente já viu lá atrás. Tá? Então essa parte inteira fica. Então aquela frase que a gente viu lá atrás, tá? Depois do trinado aqui, a gente começa a frase nos baixos. Do Ré pro Sol. Ok? Olha só. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Então fica. Quando chegar no Sol, a gente vai fazer o trinado aqui. O telefonezinho entre o Sol e o Si, tá? Olha só. Então tudo isso aqui a gente já viu lá atrás, tá? A única diferença é só essa terça aqui, tá? Só isso aqui, ó. É a única parte que ela tem de diferente da parte anterior. Da primeira parte, tá? Então tudo isso aqui vai ficar. Tá? Então vamos pegar essa finalização agora aqui, tá? Então a gente vai fazer a escala aqui do Ré pro Sol, depois do Sol pro Ré. Né? A gente já viu lá atrás também, mas vou passar aqui de novo. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Quando chegar no Sol, volta. Fá sustenido, Mi e Ré. Tá? Só que a gente não finaliza no Ré. A gente já faz o acorde no baixo. Quando a gente estiver aqui no Mi, a gente vai começar a frase do teclado, tá? Ok? Então vai ficar... No teclado vai ficar a mesma coisa lá de trás. Si, Dó, Dó sustenido e Fá sustenido, tá? Olha só. E aí? Com Ré. E aí Mi com Dó. E depois... Ré com Si. Ok? Chegou no Si, olha só. A gente vai formar o acorde de terça aqui, olha só. O intervalo de terça. Com Ré e Fá sustenido. E depois... Dó com Mi. E depois... Lá com Dó. Depois Si. Si com Ré. Depois... Sol com Si. Fica. Ok? Bem devagar. E finalizamos o arranjo, ok? Então vamos lá. Vou te passar agora a parte da harmonia do telefone mudo, tá? São três acordes só. Sol... Na verdade, quatro acordes, né? Porque tem o Sol. Sol com sétima. Menor, né? Que é a preparação pro Dó. Dó. Depois volta pro Sol. Depois Ré. E depois... Sol de novo, tá? Então fica repetindo esse ciclo aqui. Então, tonalidade de Sol, tá? A gente vai pro Dó maior, olha só. Dó. Sol. Ré. Voltou pro Sol. Preparação pro Dó de novo. Voltamos pro Sol. Ré. E finaliza no Sol. Essa é a harmonia, tá bom? Então agora eu vou tocar ela na íntegra pra você entender como que se arranja o todo. Vamos lá. Música 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 Isso aí, nós vimos o tutorial do Telefone Mudo, esse clássico do Trio Parada Dura. Espero que você tenha gostado desse tutorial, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário aqui. Se você gostou, não gostou do tutorial, se você tem sugestões aí para novos tutoriais, as mais pedidas aí eu vou sempre atendendo, ok? E é isso aí, nos vemos na próxima. Um grande abraço!